Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vim trazer aqui pra vocês uma super novidade da Princesinha Preciosa. Você que estava procurando moda infantil, feminina, com variedades em vestidos, conjuntos, pois encontrou o lugar certo aqui na Princesinha Preciosa. Vocês vão encontrar uma super promoção pra zerar estoque. Todas as peças do catálogo eram de R$15,00. Está por R$13,00. Gente, isso aqui é promoção pra zerar estoque. Não fica de fora. São peças lindas, estilosas, confortáveis, nos tamanhos de 4, 6 e 8 anos. Promoção até quanto durar o estoque. Então, corre pra garantir suas peças. Levar pra sua loja e ser um sucesso de venda. Aqui na Princesinha Preciosa, vocês vão encontrar muita qualidade e entrega super garantida. E o bom de tudo é porque todas as peças acompanham a tiara. Olha que maravilha, gente! E aqui é a oportunidade pra vocês já garantir seu estoque. Promoção pra vocês enquanto dura o estoque. As peças, todas eram de R$15,00. E já com essa super promoção por R$13,00. São peças lindas. Então, não fica de fora. Corre pra garantir a de vocês. Eu vou deixar aqui passando o WhatsApp de venda pra você correr, não perder mais tempo. E já estocar aí sua loja. WhatsApp de venda 819-8298-0931. Vem pra Princesinha Preciosa e não percam mais tempo. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.